Oi gente, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, vou fazer a farofinha de ovo, que eu costumo fazer sempre. Vou usar uma colher de sopa, manteiga ou margarina. Eu vou usar dois ovos, mas se vocês usarem quatro ovos, por exemplo, vocês vão acrescentar duas colheres de sopa. Dois ovos, fogo médio. Deixa eu dar uma fritadinha. Agora eu começo a dar uma mexida, porque eu gosto da farofa com aqueles pedaços de ovo. Uma fritadinha de sal. Como diz minha amiga Ayla, é farofa de... é ovo com farinha, é mais ovo que farinha. Agora eu vou colocar a farinha. Farinha de mandioca. Então é isso, gente. Finalizado. Agora eu vou almoçar. Coisinha simples, eu vou estar fazendo uns videozinhos simples assim, porque tem muita gente que não sabe nada de cozinha. Então vai meio que esse beabá da cozinha aí pra vocês. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.